Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aí. Hoje, né? Dia 12 de setembro, cara. E olha só, mano, chegou no servidor brasileiro a skin feminina, mano. A skin feminina lá do gangster da rua, né? Que só que ela veio com outro nome, mano. Um nome bem bacana. Já vai aparecer ela aqui, o banner. Eu achei muito da hora. Galera, deixa um like aí, compartilha o vídeo, né? Pra vocês aí ficarem sempre recebendo aí as notificações dos próximos vídeos, tá? Então se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Vamos lá, então aqui, ó. Chegou então aqui a skin feminina, que é o pacote bandido noturno. Diferente do cara aqui que vem a parte de baixo da máscara da feminina, vocês estão vendo aqui, ó. Vem a parte de cima, que é um gatinho, né? E além também da chegada dessa skin lá na loja, também vem um super desconto da semana, mano. Que vai durar a semana toda aí, até 50%, tá? Não é que todas as skins vão estar de 50%, mas é até 50%. Aí veio a jaqueta lá do Rei Caveira, veio o shortzinho lá, a bermuda, né? Do, do, da skin lá do Rico. Vem o chinelinho e a máscara, né? Essa máscara aqui é a máscara que o Ferré Pé usa, galera. Então, ó a soma, né? Ela também chegou aqui, viu? Vamos mais pra frente aqui, vamos ver. E o panda, cara. Quem não conseguiu pegar o panda ainda, essa é a chance. Porque chegou uma caixa, um royale especial, né? É do panda, que você vai estar girando lá a partir de 25 diamantes. E podendo pegar aí o Pet Panda e mais as skins de panda, mano. Tudo por 25 diamantes. Você gira lá e vai estar concorrendo. E esse evento aqui, galera, ele vai do dia 12, tá? De hoje, até o dia 17. Ou seja, até terça-feira que vem, beleza? Vamos mais pra frente aqui, ó. Esse aqui é o 9 da sorte. Pra quem ainda não conseguiu, só clicar aqui em jogue já. Você vai lá e vai girar. São 9, ó, garantido com 9 tiros. Pode ser que venha antes, tá? Eu fiz um vídeo e, cara, eu tive que girar todos pra poder conseguir pegar essa skin aqui do gangster da rua, mano. Mas teve gente aí, aqui mesmo no canal, que conseguiu com dois giros, com um giro, entendeu? Muito da hora, velho. Essa skin, cara, é uma das melhores que eu já achei até agora aqui no Free Fire. Foi se tratar de uma roupa e não uma armadura, cara. Então, eu achei muito bacana. E esse evento aqui, o 9 da sorte, vai até o dia 15 de setembro, tá? Então, tem mais três dias aí, contando com hoje, pra você tá tentando pegar aí a skin do gangster da rua, beleza? Vamos fechar aqui. E chegou também a skin da P90, cara. Eu já tinha feito um vídeo hoje cedo mostrando ela, né, que chegou. Eu já tentei pegar ela aqui, mano. Já gastei umas porradas de diamante aqui tentando pegar ela e não consegui. Então, eu não vou mais tentar mais, não, mano. A não ser que venha uma promoção, um airdrop especial aí, né? Aí, talvez eu tente pegar ela, mano. Porque até ela não tem animação, igual eu falei no vídeo passado, né? Mas tá aqui ela, mano. 25 diamantes é o giro lá, é pra você tentar pegar uma caixa, né? Aliás, pra você tentar pegar, não. Pra você pegar uma caixa. E dentro vem uma dessas skins. Ou permanente, ou por 24 horas, 3 dias ou 7 dias, né? Eu consegui pegar essas três aqui. Essa aqui eu peguei definitiva, a MP5. E as outras duas eu peguei por 24 horas, por 3 dias, não sei. Tem que ser que tem bastante dias. E a P90 que era a que eu mais queria conseguir por 12 dias. Que foi acumulando 7 dias, mais 24 horas, mais 7 dias. E deu ali 12 dias, no caso. 12, 7 dias, não foi 7 dias. E mais algumas de 24 horas, mano. Comenta aí se você já conseguiu. Se você tentou pegar essa skin aqui. E o que você achou dessa skin, beleza? A prancha raio amarelo também tá lá por 299. Essa aqui não compensa, não. Login acumulativo, mano. Isso aqui, ó. Pra galera que tá querendo upar personagem aí e não tem ouro suficiente, cara. Ó aqui, o cartão level 4, tá? Um avatarzinho aqui do dia das crianças. E comida do pet. Isso aqui, mano, é um login acumulativo que vai até o dia 15 também. Ou seja, tem mais 3 dias. Pra você tá fazendo esses login e tá coletando isso aqui, tá? Lembrando, galera, que esse mês de outubro agora é o mês das crianças. Então provavelmente vai vir evento novo aí, viu? Então se prepara, mano. Se prepara que vai vir evento top aí aqui no Free Fire. Vamos ver aqui o que mais tem. Não tem mais nada aqui. E vamos lá na loja, galera. Só pra gente ver lá a skin feminina que chegou, né? Que é a skin aqui, ó. Bandido. Bandido é alguma coisa. Esqueci o nome dela aqui, ó. Aqui, ó. Bandido noturno, mano. Olha só, cara. Bonita, né? Cara, é legalzinha ela, ó. A fita ali na cabeça, igual como na do homem. Essas bandanas aqui, ó. Enrolado por trás. A jaquetinha. E aqui, como eu falei, mano. Aqui, ó. Tem um gatinho. Aqui, uma máscara de um gatinho ali na cintura dela. Tá? O sapato é bem parecido com a do masculino também, né? Afinal de contas, é um par, né? E ela tá com 20% de desconto por tempo limitado. Tá? 799 diamantes e ela vai sair. Aqui, a prancha. Aquela prancha raio amarelo. O efeito dela, bem da hora também. 299. Além, é claro, da mochila. Essa mochila, cara. Eu tenho que tentar pegar ela. E aqui, a caixa da arma antiquada, mano. Onde eu vou, aqui, ó. Tanto que eu consegui a MP5. E as outras aqui, eu consegui por alguns tempos, tá? Mas a que eu queria mesmo era a P90. Só pra ter, mano. Porque eu não achei ela legal. Ela deveria ter uma animação. Ela deveria ter um raio saindo, fogo, alguma coisa assim. Mas não tem. Mas comenta aí. Ah, pera lá. Volto a mostrar aqui pra vocês o sorte Royale Especial aqui, né? Do pet. Fico aqui, ó. Royale Especial Pet Panda. Duração de 5 dias e 20 horas. 6 dias, né? Que foi. E aqui dentro, ó. Tem o pet, né? Pra você ganhar ele. O panda. Tem a skin do panda. A skin caveira. Tem a skin do leopardo dourado. Tem a skin da ameaça roxa. E tem a pantera noturna. Esses aqui são os prêmios principais. Além desses prêmios, tem ainda token de recompensa, mapa do tesouro, chamar airdrop, fogueira. Ah, tem também as skins também do pet, né? Tem o pet, cachorrinho lá. E também tem a skin dele, tá? Então aqui é a skin do pet cachorro magnético, cachorro de aço e o cachorro mecânico. E também tem a skin do gatinho, tá? Aliás, o gatinho mesmo. Não é nem a skin. Aí vem aquelas coisas que a Garena gosta de dar pra todo mundo, né? Cartão de desconto, que não serve pra coisa nenhuma. Vem também de ticket arma royale, ticket diamante, fragmentos da memória e as outras coisas mais que normalmente muita gente consegue só ganhar isso aqui. E o que é bom mesmo, ninguém ganha. Mas é a Garena, né, mano? É a Garena. Bem, galera, comenta aí o que você achou aqui desse royale especial do pet panda e também da skin feminina bandido noturno que chegou aqui, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, vou ficando por aqui hoje, terça-feira, terça-feira, terça-feira não, mano. Hoje é dia 12, quinta-feira, eu acho que é. Ih, tô perdido no tempo, cara. É que é quinta-feira, dia 12 de setembro, valeu? Então, fiquem todos com Deus. Fui. Ah, galera, pera lá. Eu vou passar aí agora no final do vídeo aí, eu acho que eu vou passar os salves aí pra galera. Vou fazer o seguinte, mano, eu vou deixar pro final de semana, final de semana eu faço um salve generalizado aí pra todo mundo, beleza? Se você assistiu até aqui, então você deixa o like aí e comenta aí que você quer salvo. Valeu? Fui. Agora sim, fiquem todos com Deus e eu fui.